Primeiro dizer que eu tenho publicamente colocado, não é novidade, o meu posicionamento em relação ao movimento gravista. Primeiro dizer que do reconhecimento que o governo federal tem do Ministério da Educação, aos nossos servidores públicos federais da educação, a quem eu queria pedir uma salva de palmas, a todos os professores, técnicos administrativos que cumprem uma missão importante para o país e para os nossos jovens brasileiros. Depois dizer do esforço que o Ministério da Gestão, que a Ministério STER tem realizado desde o início, primeiro eu acredito que greve é o limite onde não há mais condições de negociação. Então eu não via, nem via anteriormente ao início da greve necessidade, porque esse é um diálogo, esse é um governo que depois de seis anos sem reajuste salarial, deu um reajuste de 9% no seu primeiro ano de governo, vocês terem uma ideia, 9% de aumento salarial só para os servidores da educação, isso tem um impacto de mais de 8 bilhões no orçamento do MEC. Então quando a gente fala de orçamento, é importante os reitores e reitores terem a compreensão, o orçamento não é só o custeio, o orçamento é custeio, é investimento, é pessoal, é tudo que entra na universidade, é tudo que entra no MEC. Então, primeiro, esse foi um governo que reabriu todas as mesas de negociação com os nossos, com todas as categorias de servidores públicos desse país, todas. Então, eu acho que a greve é quando não há mais diálogo, quando não há mais condições de debater ou discutir qualquer... Quero lembrar que amanhã terá uma reunião com os novos técnicos administrativos, com os tais, já houve a reunião com os professores, para vocês terem uma ideia, porque é mudanças no reajuste geral, mas também mudanças na carreira. A última proposta que foi negociada com os docentes, que inclusive um dos sindicatos assinou a negociação, com os nove por cento que foi dado ano passado, gente, a variação até 2026 de reajuste dos professores varia de 23% a 43%. E lembrar que nós não podemos, em um ano e meio, o governo está colocando aqui, nós não podemos recompor todo um processo histórico de anos em relação a defasagem salarial, num curto espaço de tempo. Há um esforço enorme do governo federal, do governo do presidente Lula, quero deixar isso muito claro, e lembrar que essa negociação que foi feita com os docentes, e a proposta que será apresentada amanhã aos técnicos administrativos, isso vai ter um impacto de mais de 10 bilhões, nós estamos falando em quase 20 bilhões de aumento no orçamento das universidades federais, só por questão de pessoal. Então, é bom só lembrar o impacto que isso tem no orçamento do Ministério das universidades e institutos federais. Lembrando, reitora Márcia e reitor Elisa, que quando a gente fala, repito, em orçamento, não é só a questão do custeio, é custeio, é pessoal, é investimento. Nós estamos anunciando aqui hoje, com os 5,5 bilhões do Pacto das Universidades, quase 10 bilhões até 2026 de investimentos novos nas universidades e institutos federais desse país. Repito, fora, o que vai ter de aumento de custeio para 2025, vai ter aumento também para 2026, de aumento da retrativa da Folha, que sempre tem, das bolsas, dos investimentos da Capsta, que eu quero cumprimentar a presidente da Capsta, ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que só de aumento da Capsta em 2023, foi 2,38 bilhões de bolsas e reajuste e ampliação da bolsa, agora mesmo lançando mais 80 mil bolsas do PIBID para a formação de professores, que afeta e que é diretamente as universidades, enfim. Então, estou só aqui, há um esforço enorme do governo federal para que a gente possa, e acho que todos precisam ajudar para a gente poder sair desse impasse e garantir o retomado, o que é mais importante é a retomada das aulas para os nossos alunos, o papel que as universidades têm para esse país. Então, eu queria, finalizando essa palavra, convidar aqui para fazer uso da palavra o nosso querido, o maior presidente que mais investiu na história, nas universidades, nas instituições federais de ensino desse país, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva.